Começou a temporada de caça ao MBL, é isso que você tá vendo, começou a temporada de caça ao Movimento Brasil Livre, o ano tava muito bom pra ser verdade, tá? Eu digo isso porque, ouvi, eu já gravei vídeo, um ataque ridículo do Metrópolis contra a Amanda, a Amanda que não para de crescer e será provavelmente um dos dois ou três vereadores mais bem votados de São Paulo no ano que vem, pode anotar. Então, ataques contra nós por parte do Guilherme Boulos, você verá aí nos próximos dias, e também agora Marcelo Taz foi pra cima dos rapazes dos inimigos públicos, tá? Sim, Marcelo Taz, aquele careca que apresentava o CQC e tal, que é aquele jornalista diferentão, ele resolveu perder a paciência e falou verdades inconvenientes, serão verdades sobre nós, tá? E especialmente os inimigos dos inimigos públicos. Entenda tudo nesse vídeo, roda a vinheta. Galera, galera, olha só, tá acabando os ingressos pro congresso do MBL, tá? Provavelmente, de acordo com a expectativa da nossa equipe de vendas, os ingressos se encerrem nessa sexta-feira ou no sábado, tá? Nós vamos fazer uma lista de espera que sempre tem as pessoas que não conseguem ir, então se você quiser ir e quiser já botar o nome na lista de espera, tipo, Eu não tô com o dinheiro agora, mas me põe na lista de espera, já se inscreve agora, vc no congresso, mbl.org.br barra vc no congresso, tá? Bota o teu nome lá, que nós vamos encaixar você, tão logo as pessoas que compraram desistam, entendeu? Então, corre aí, porque qualquer vaga que abrir, nós vamos colocar você pra dentro, obviamente você comprando ingresso, né? Mas, bora, se inscreve. É impressionante, né? Eu já vinha comentando que o crescimento do MBL está começando a gerar um incômodo no dito jornalismo profissional. Como o MBL, ele vai surgindo lentamente, de forma bastante diferente de 2018, 2015, em que nós explodimos e começamos, vamos dizer, nos impor num espaço político que era viciado, agora a gente vai crescendo de forma silenciosa. Como diz o nosso herói no Twitter, Juan Patrick, o crescimento deve ser silencioso. Sim, o homem é sábio, o norte de Minas sempre nos traz dessas. E isso começou a despertar aqui e ali alguns olhares curiosos. O fato é, estão incomodados com a forma do MBL fazer política, com a forma do MBL de instruir as pessoas sobre os absurdos que elas veem cotidianamente. Um dos absurdos mais óbvios é a defesa clara que o próprio jornalismo e a esquerda brasileira fazem do Hamas, um grupo terrorista que, vamos combinar, de decapacidade de bebê, vamos dizer, abertura sexual em massa, assassinato de famílias inteiras. E pra você que gosta de bichinhos, assassinato de cachorros indefesos, os caras perpetraram tudo, matadores a sangue frio. E aí esses caras estão aí em público, não vou defender o Hamas. Pois bem, houve uma manifestação do PCO e alguns grupos de esquerda no Rio de Janeiro, defendendo abertamente o Hamas, ou seja, fazendo uma defesa de um grupo terrorista. A imprensa brasileira, que deveria cumprir seu papel de ir lá, num evento em que um partido, que tem, ainda que pouco, dinheiro público na sua conta, está fazendo, Não foi, a imprensa não foi cobrar, não foi perguntar, ô, eu queria entender, o partido da causa operária, vocês apoiam um grupo terrorista aqui no Brasil? Esse é o papel da imprensa. Uma imprensa ativa, estaria lá cobrando e mostrando pra sociedade a qual ela faz parte, o absurdo daquilo. Mas não, a imprensa não cumpre o papel. Sabe quem foi cumprir o papel? Os inimigos públicos. Sim, o Faustino e o Costenaro, como vocês estão vendo aí, foram no evento do PCO e foram fazer seus questionamentos. E a turma do PCO deixou bastante claro que eles apoiam o Hamas, dá uma olhada. Chegada no momento ruim, já teve uma olhada. Teve? Eu tô de volta. Vai bater na gente? Não sei. Mas vocês viram, ele defendeu o Hamas aqui? Eles estão pensando de boa. Vocês viram, ele defendeu o Hamas ou... Sim, defendeu o Hamas e apareceu lá. Defendeu o Hamas e apareceu lá. Então vamos lá, os caras foram lá, mostraram que os caras defendiam... Vamos lá, o inimigo... Vamos lá, os inimigos públicos foram lá, demonstraram que eles apoiavam o Hamas, deixaram aquilo claro. E aí, quando foram alvos de tentativa de agressão, não reagiram, foram pra trás do cordão policial. O jogo que segue é da vida, é ou não é? Não é isso o que alguém deve fazer? Foi questionar, um cidadão questionou alguém que faz parte de uma agremiação política, que faz o dinheiro público, cuja manifestação mobilizou aparato policial, teve que deslocar o trânsito pra poder acontecer, uma manifestação pife, inclusive. E estão, ué, estão no direito. Pois bem, Marcelo Taz não gostou. Marcelo Taz, que, enfim, é essa figura engraçada, foi lá na TV Cultura e deu a sua opinião sobre isso. Dá uma olhada. O que eu vi hoje, o MBL fazer, no centro do Rio de Janeiro, é de uma baixeza moral, que eu nem sei se dá pra falar que existe alguma moral naquilo. Eles, com câmeras no corpo, sabe? Como se fossem uns soldados da verdade, partem pra cima de um grupo da esquerda, que está ali apoiando a Palestina, ou seja quem for, e começam a provocar. Esse tipo de desinformação é um outro tipo que não foi citado ali na pesquisa, que é uma desinformação fabricada intencionalmente. Eu chamaria isso popularmente uma pegadinha do malandro. O que é que eu falo disso aí, né? O Faustino já respondeu, gravou um vídeo no YouTube e já respondeu isso. Enfim, tem uma resposta boa dele sobre. Mas, basicamente, né, o cara incorre primeiro em uma fake news, dando a entender que nós estamos indo lá com o intuito de agredir, né, com uma provocação violenta, sendo que nós fomos lá apanhar. E aí ele diz que nós fazemos isso num contexto em que ele denuncia fake news. Então o cara produz uma notícia abertamente falsa, num contexto em que ele denuncia notícias falsas. De uma disfarçatez monumental. Mas ele prossegue. Ele depois denuncia o método, dizendo que isso é uma espécie de pegadinha do malandro. Que veja só que absurdo. A turma nossa vai lá de maneira provocativa fazer perguntas, né, pra obter seus cortes, como uma pegadinha. E aí eu me lembro do que você está falando. Você, Marcelo Taz, você tinha um personagem. Você tinha um repórter, o Ernesto Varela, que fazia literalmente isso ainda nos anos 80. Dá uma olhada nesse trechinho aqui com o Nelson Piquet. Nelson, atrás do que que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? Atrás da grana, meu amigo. Hã? Atrás da grana? Somente. É o esporte e no fim é o trabalho, pô. Você está correndo atrás de quem, na vida? Atrás da reportagem. Não, não. Você está fazendo a reportagem fazer o quê? Porque eu sou um repórter. Você faz o trabalho de repórter por quê? É, por causa do salário. É, ok, obrigado e boa sorte. E esse outro trechinho aqui? Deputado, Então eu vou ser sincero, eu não sou repórter político. Eu estive aqui hoje em Brasília e percebi que muitas pessoas não gostam do senhor. Muitas pessoas dizem que o senhor é corrupto, o senhor é ladrão. É verdade isso, deputado? Parabéns! Mas você pode falar, não, calma. Isso era um jornalismo com humor. Entendi, a ideia de você tirar pessoas em posição, hora de poder, hora de destaque, da sua zona de conforto, para obter respostas interessantes e levar eventuais contradições para o grande público, com você era ok. Entendi. Isso não era pegadinha, né? Você pode falar, é, porque vocês fazem isso na política. Sim, sim, entendi. Então que tal falarmos do CQC? Sim, essa imagem que você está vendo na tela é do programa CQC. Era um programa da Argentina que foi importado para o Brasil sob comando na época da Rede Bandeirantes e que tinha como principal apresentador e grande entusiasta ele, Marcelo Taz. Marcelo Taz tinha o seguinte, ele, uma equipe de jovens humoristas, pessoas boas de câmera, que iam até políticos e faziam perguntas indecorosas, tirando eles da zona de conforto, obtendo com isso recortes engraçados, com edições também engraçadas, mostrando, vamos dizer, um deslocamento entre o discurso daquele político e a realidade, fazendo da política espetáculo e levando para o grande público não só a indignação, mas também a entretenimento. Isso às vezes redundava, obviamente por conta da postura provocadora dos repórteres do CQC, agressões e porradaria. Dá uma olhada no que aconteceu com o Danilo Gentili. Vamos lá! Opa, tô na calçada, vocês não vão andar mais aqui! Entendi, então perguntas provocadoras redundavam em porradaria contra aqueles que faziam a pergunta e essa porradaria era divulgada entusiasticamente pelo Marcelo Taz só que isso também levava ao grande público denúncias sobre um tipo de esquema de corrupção ou uma contradição feita por um determinado político que por conta de suas posições fica necessariamente exposto Entendi, Marcelo Taz me parece um método tipo igual o nosso na verdade quando a gente pergunta por exemplo para o Arthur Duval que foi o primeiro a fazer este método sozinho com uma câmera amarrada no peito o que nós vimos é que ele citava o CQC como inspiração só que ele era o CQC de si próprio e mais, ele não apenas denunciava ladrões ele denunciava pessoas hipócritas que defendiam posições políticas que por vezes eles não sabiam defender mostrando que essas pessoas às vezes eram pagas para ir em eventos ou que eram incapazes de responder volto a colocar perguntas que não eram muito bacanas esse método explodiu com o Arthur foi imitado por todo mundo e agora está sendo remodelado pelos rapazes dos inimigos públicos que são lideranças jovens do MBL alguém pode falar atendi Renan você é o careca que fica aqui com os seus jovens repórteres promovendo isso é como se você fosse o Marcelo Taz do MBL mas não, não tenho essa pretensão quando que eu seria alguém tão brilhante quanto o Marcelo Taz? eu inclusive fiz um implante capilar mas na prática meus amigos nós fazemos mais ou menos o que ele fazia o problema para o Taz é que o fato da gente fazer isso defendendo uma visão de mundo que ele não concorda desqualifica ah não, aí não serve aí vocês estão de pegadinha aí não serve né não sei o que você servia e mais ainda tem um outro problema que é um problema de ordem quase hierárquica na cabeça dele Marcelo Taz é um cara da velha mídia é um cara da televisão a turma da televisão tem asco da galera da internet porque a galera da internet rouba o espaço deles a galera da internet em grande medida tornou a televisão obsoleta então figuras como o Marcelo Taz ele olha essa galera que surge vindo de baixo e tem um grande desprezo é um desprezo de classe é um desprezo de classe ele não consegue lidar vamos colocar aqui que um rapaz como o Faustino que veio lá de baixo está ali fazendo a mesma coisa que ele fazia defendendo as ideias dele e defendendo com vigor botando a cara dele a tapa correndo risco e não estando na televisão bombando ele com as redes dele Marcelo Taz não consegue aceitar o Marcelo Taz tinha que estar na TV com um grande aparato de produção e defendendo ideias meio aguadas é ou não é Marcelo? você já foi mais legal o CQC foi uma experiência muito bacana inclusive o CQC foi transformador e ajudou a trazer indignação numa sociedade que estava dormindo eu concordo eu assistia bastante o CQC agora verdade precisa ser dita você ficou pra trás e não adianta ficar reclamando do novo que vem aí o novo veio e você ficou velho para de chorar para de reclamar você simplesmente fazia o que nós fazemos você só não concorda com o que a gente defende porque no fundo suas ideias representam aquilo que você é e faz parte que é este algo chamado sistema num país conformista que hoje por conta de ideias como as tuas não vai a lugar nenhum espero que vocês tenham gostado beijos e abraço para todos vocês mais de 10 mil pessoas em 7 edições os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar aulas com os principais intelectuais da direita no país debates congresso simulado atividades criativas a maior e mais completa imersão na política que você pode ter vindos de todo o país caravanas de militantes e apoiadores o congresso nacional é mais que um evento de política é uma experiência quer saber o destino do MBL em 2024? garanta já o seu ingresso vagas limitadas www.mbl.org.br barra congresso